Alô, meus queridos amigos e irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Silvério Pessoa, o nosso eterno menestrel do Eade. E explicaremos muito bem para vocês esse título, mas gostaríamos, em homenagem a Silvério, de iniciarmos essa nossa conversa escutando a voz do Silvério naquilo que ele ama fazer, cantando. Então, ouçamos um pouco dessa música linda nas terras da gente, na voz do nosso querido e amado Silvério Pessoa. Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando das histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantarolando os sonhos do dia de reis Atravessei a ponte da Boa Vista Lembrando das histórias do holandês Sentindo o cheiro doce da maré seca Cantarolando os sonhos do dia de reis Em cada prédio traços de uma crua Interior das nossas recortações Mamãe contava, tinha brula sem cabeça Pé de manga, bala sombra lá debaixo do coité De madrugada, grito de fogo, sangrando Copo de cachaça fresca, pro caboclo festejar Sarapadelca, rapadeira, maniocas Sou de Pernambuco, sou das brenhas do interior Estou por aqui, estou pra ser cantador Sou de Pernambuco, sou dos caçundó do mundo Estou por aqui, estou, sou trabalhador Bem, meus queridos amigos e irmãos Ontem foi um dia muito especial Porque foi o dia que foi anunciado Que o nosso querido amigo Silvério Pessoa Esse grande menestrel da nossa querida Recife, Pernambuco Menestrel na Idade Média era o Poeta e Bardo Cujo desempenho lírico referia-se a histórias De lugares distantes Então, o querido Silvério tem uma obra que polimofa Artista respeitabilíssimo em todo o Brasil Tanto que agora mesmo ele está em São Paulo Onde gravou o Som Brasil com o querido Rolando Boldrin Programa que vai ao ar daqui a pouquinho Onde todos vamos poder vibrar com o sucesso de Silvério Numa rede nacional, num programa maravilhoso Que é o programa do querido Rolando Boldrin Pois bem, meus queridos irmãos Silvério está alçando novos voos O que ele já fez antes e fará mais ainda Mas esse é o momento em que ele não vai poder mais Estar presente fisicamente junto a nós Dando as aulas do EAD Eu me lembro como hoje, numa sexta-feira Silvério sempre, humildemente Se sentava em nosso auditório e assistia As nossas reuniões de André Luiz De Joana de Ângeles, de Herculano Pires E numa dessas sextas-feiras Sabendo que Silvério tinha raiz No Centro Espírita Gamaliel, em Jaboatão É de família espírita Participou de juventude espírita Convidei-o para que ele desse no meu lugar O EAD na Casa dos Humildes Então Silvério, que é o estudo Aprofundado da Doutrina Espírita Uma apostila da FEB Que temos em nossa casa as terças-feiras Silvério, acreditem Relutou um pouco, disse Bruninho, me deixe quieto, Bruninho Mas a gente viu aquela pitadinha também De que queria topar E a gente insistiu, ele topou E foi realmente maravilhoso, meus queridos irmãos Silvério trouxe uma faceta nova Para os nossos estudos E eu posso aqui usar até o nome Da minha querida amiga-instrutora Também da Casa dos Humildes, Genilda Porque Silvério, por tabela, influenciou Dois estudos ali Eu e Genilda dávamos o EAD e o EGE Tipo aula, palestra Então a gente falando ali na frente O pessoal assistindo Levantava a mão, vejo outros O Silvério não, Silvério Silvério dinamizou muito Formou grupos E com a presença dele Tornou-se ali uma verdadeira família E não é desdouro nenhum admitir isso E digo sem pejo, não é? Tanto Genilda modificou um pouco O estilo de dar aula dela Trazendo também esse estudo em grupo Como eu também Nas sextas-feiras Abrimos para um debate maior Tudo isso influência do nosso querido Silvério Pessoa Silvério trouxe a sua experiência acadêmica Porque em verdade Silvério tem mestrado e doutorado Em ciências da religião Vejam bem Mestrado e doutorado E a apostila do EAD Realmente estudava as religiões Então foi a luva na mão certa E Silvério durante todo esse período Eu disse a ele pessoalmente Silvério Você trouxe uma coisa importantíssima para nós Que se chama Humildade Mas não aquela humildade das tribunas Que os oradores enfatuados e vaidosos Têm o descalabre de ficar falando nela Não Silvério tem a humildade essencial A humildade comportamental Jamais no trato humano com cada um de nós Ou em sala de aula Silvério apesar de ser esse grande artista Com o incidismo Falou de cima para baixo Sempre se colocando como igual Aliás como ele é Somos espíritos imortais Irmãos em Cristo Na caminhada para Deus Só que Silvério tem essa compreensão Essa consciência Cristalina Do seu papel Na arte De confraternizar O que ele faz tão bem Então Meus queridos amigos e irmãos É com uma pitadinha de tristeza Mas também de alegria Que Silvério Alça voos Ele está para retomar A carreira dele em França Ainda esse ano deverá Viajar à Índia Então são muitas atividades E queremos aqui dizer Deus te abençoe Silvério Gratidão por tudo Por todo esse tempo Em que você esteve conosco Sentiremos saudades Mas você sabe que a casa É sempre sua Se sentir saudade Volta sim Quem sabe para dar uma aulinha Nem que seja uma aulinha Isolada Estaremos esperando Você Então Eu quero me despedir aqui Mas ainda vou dar uma palavrinha Sobre Silvério Então desejando a todos vocês Um dia Repleto de luz A ti Alma querida Te envio Um beijo Na alma Deixando aqui Um abração fraterno Do amigo Bruno Tavares Um beijo Na alma E a ti Meu amigo Silvério Pessoa Se feliz Silvério Te saudamos Todos nós Que gostamos Tanto de você E um dia Quem sabe Quando você Chegar Em Nossa casa É esse O sentimento Que você vai ter De estar De volta Ao convívio Com todos esses irmãos Que te amam Ouça só Janelas e portas Vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história Pra contar De um mundo Tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço E a vontade De ficar Mais um instante Tão distante